A danada milicano, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gombonas, carro louco e apartamento As balada que nóis palca, só com os beat violento Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na leita, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa poste nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando a nada, te perguntam porque gastou tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, saca vídeo, só de uma roda na pista meiota que gira, acelera cortando É os moleque que vê o diferente, original de um sangue Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo de galo E com o meu navio, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas as levadas De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Carta do sapo na parpete Deixa pino e vitão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bão de dor que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bão de dor que corre atrás Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calando naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara chato Noite cá, tu nós já vai planejando Vou cheirosão com cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se foda o cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de véio Come quieto e não tá pé Sem pra não passar Fá do que cê queimar e caixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria Tinha que seu senhoria